Nosso quadro saúde com o tema calvície. Semana passada nós já falamos da calvície de uma forma geral e focamos nos homens e hoje é a vez das mulheres. Entender mais por que, como acontece, os tratamentos, todas as possibilidades com o nosso dermatologista Dr. João Simão. Dr. João, semana passada falamos sobre a calvície, a diferença entre homens e mulheres, focamos mais nos homens, mas aí ficaram muitas dúvidas em relação às mulheres. A calvície feminina, como tratar? É possível tratar dela? A mulher é mais complexa, né? As mulheres são mais complexas. Por quê? Tem o ciclo menstrual, então é o hormônio ovariano, tem o hormônio da adrenal. Mulher tem muito problema de tireoide, mulher usa anticoncepcional, mulher faz reposição hormonal. Então, o ambiente hormonal da mulher é muito mais complexo que o ambiente hormonal do homem. Então, tratar a calvície feminina também é mais complexo do que tratar a calvície masculina. O homem só tem a testosterona agindo no cabelo, tranquilo, a gente consegue, com pouca estratégia, você consegue contornar e tratar bem os homens. Tem mais estudos com os homens também. Mulheres, como tem esse ambiente hormonal mais complexo, a gente tem que investigar mais, fazer uma bateria de exames hormonais, de vitaminas, de tireoide. Então, tratar a calvície feminina é um pouquinho mais complexo que tratar a calvície masculina. Ai, meu Deus, as mulheres sempre estão mais complexas. E eu diria até que o efeito, digamos assim, da calvície, que é a perda dos cabelos, até isso é mais complexo, porque os homens têm, lógico, a questão da estética, querem estar mais bonitos, mas para a mulher perder o cabelo, eu acredito que é mais significativo. É, o cabelo na mulher sempre foi associado à feminilidade, como as mamas, também a gente teve a campanha do câncer de mama. Então, a mulher tem todo esse arcabouço de feminilidade em relação aos cabelos. Então, é complexo, realmente, quando a mulher perde os cabelos, essa questão da autoestima e da imagem. Agora, como tratar? O que é possível ser feito? Quais são os tratamentos? Diante dessa complexibilidade aí que você trouxe, primeiro precisa saber de onde vem, como vem, como é que é isso? Isso, então tem a calvície feminina, geneticamente, então que os pais têm problema, então a mulher vai ter também. Tem relacionado, por exemplo, a ovários policísticos, que aí é uma alteração hormonal dos ovários, metabólica, a gente tem que investigar isso primeiro. Você pode ver que na literatura tem muito mais estudo para tratamento da calvície masculina do que na feminina, porque é mais complexo, não tem muito tratamento, muito remédio, assim, oficial para tratar a calvície feminina. Então, a gente trata com estudos, com outras estratégias, e não tão classicamente como a masculina. Então, para cada mulher a gente vai ter um tratamento individualizado, dependendo do padrão hormonal dela, da história dela, do ciclo menstrual, de medicamentos que ela usa, do histórico genético, então, para cada mulher a gente vai fazer um tratamento individualizado. Mas o que tem hoje mais em dia, assim, em tratamento, é realmente o minoxidil, que é um antigo, que antigamente se usava mais só topicamente, localizado, e hoje a gente usa ele bastante para as mulheres por via oral. Então, a gente tem esse novo tratamento para as mulheres, que tem tido um bom resultado para as mulheres. Agora, doutor João, o minoxidil, né, tem aí, não sei se é mito, se é verdade, mas tem quem diga, assim, o minoxidil, se você usar, vai nascer pelo no corpo todo. E aí a mulher vai... Estimula, estimula geral. Então, a mulher às vezes fala, ai meu Deus, eu vou ficar com barba, com bigode. Acho que é melhor depilar e crescer o cabelo, então elas preferem. É, porque o cabelinho do minoxidil que nasce nas outras regiões é um cabelo fininho, assim. Mas nasce? Nasce, pode nascer, assim, dependendo da dose que você usa, pode realmente nascer um pouquinho de pelo, principalmente no rosto, né. Mas mesmo o que você aplica no couro cabeludo, pode às vezes nascer um pouquinho no rosto também. Mas, normalmente, não incomoda. Não. Não, dá para contornar, faz depilação, o importante é o cabelo crescer. É, porque a falta do cabelo incomoda mais. E esse tratamento, na hora que ele é feito, digamos assim, para aquelas pessoas que têm, para aquelas mulheres que têm realmente uma falha, ele dá uma preenchida? Dá uma preenchida porque ele engrossa o fio, né. Então, o tratamento, ele engrossa o fio, então a gente age nessa frente que é o minoxidil e na frente hormonal também. Então, a gente vai analisar os hormônios da mulher e a gente pode também atuar nessa parte hormonal para segurar também a calvície nesse sentido. E hoje a gente tem muito problema também com algumas mulheres que fazem reposição hormonal e às vezes utilizam alguns hormônios, como testosterona e derivados, que agravam a sua calvície. Então, a gente tem que também trabalhar nessa frente, que é muito comum hoje as mulheres usarem medicamentos para ficarem mais fortes, com mais disposição. Só que, como eu falo, tudo não terás. Talvez você possa ter mais força muscular e vai diminuir o seu cabelo. Então, a gente tem que trabalhar nesse equilíbrio também. Se ela está fazendo uma reposição hormonal nesse sentido, qual vai ser a repercussão no cabelo e como a gente pode trabalhar essas duas coisas. Quer dizer que é importante, assim, para essas pessoas... A mulher, a partir do momento que ela toma qualquer tipo de hormônio, é importante que ela tenha um acompanhamento dermatológico para poder estar avaliando e cuidando dos efeitos. É, sempre médico, endócrino, todas as especialidades médicas, nutricionalmente e dermatologicamente. Então, se você vai fazer uma reposição hormonal, você tem que ter todo esse aparato para não ficar aí com efeitos colaterais. Porque pode dar acne também, não só queda de cabelo. Então, a gente tem que trabalhar em todas essas frentes. Bom, é importante falar que o Dr. João é um especialista. Como é que chama? É tricologia? É uma área da dermatologia, tricologia. A dermatologia sempre estudou cabelos e unhas. Era uma área dentro da especialidade. E hoje, assim, se deu o nome de tricologia para chamar a atenção para esse aspecto da dermatologia, que sempre foi da dermatologia, mas que agora ficou em alta, né? Cuidar dos cabelos. Então, se deu um nome mais específico, assim. Mas eu adoro quando uma coisa fica em alta. Porque quando fica em alta, todo mundo começa a falar do assunto e as pessoas começam a correr atrás de tratamentos, né, Dr. João? Porque o que a gente via antigamente eram muitas mulheres com problemas de queda de cabelo. Ah, eu tenho uma queda. Mas você nunca viu uma mulher falando, poxa, estou com problema de calvície. E hoje, eu acho que as pessoas já entenderam. É calvície? Sim. Sim, sim. E quando você fala isso de diagnóstico, a mulher até se choca. Nossa, mas mulher também tem calvície? Sim, mulher tem calvície. Infelizmente. E tem de forma mais complexa, já que somos tão complexas, né? As mulheres são. Mas, enfim, a primeira orientação que a gente pode deixar claro aqui é que o primeiro passo é procurar um dermatologista para avaliação. Sim, se tem calvície na família, ou pai, ou a mãe, ou os avós, já faz o acompanhamento lá com seu filho, já vai observando se tem dimensão do cabelo, faz uma consulta regular no seu dermatologista, porque quanto antes identificado o problema, melhor vai ser ao longo da vida para manter o seu cabelo. É isso aí. Não esperar ficar calvo, né? Não esperar ficar calvo. Ou se quiser ficar calvo também, escolhe cada um. Tá certo, doutor João. Mais uma vez, obrigada pela sua presença aqui com a gente. E fica aí. Orientações, dicas importantes, tudo para você cuidar do seu bem maior. A sua saúde. A sua saúde.